Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos retomar o assunto sobre ângulos, que está lá na página 74 e 77. Nós vamos trabalhar a descrição do ângulo e também um pouco das suas classificações, ok? Nós vimos nas últimas aulas que o ângulo, pessoal, ele é a junção de duas semirretas, ou seja, as semirretas, elas têm um início e um fim. Então, a junção dessas duas semirretas vão gerar um vértice e esse vértice vai originar o ângulo interno da construção. Então, vejam lá, eu coloquei aqui a definição. Que ângulo é a região de encontro de duas semirretas da mesma origem? Por que origem? Nós dizemos que é onde tem um ponto e a seta, a origem é onde representa o ponto. Então, se eu tenho uma semirreta chamada CD, o início é no C e o percurso continua na seta pela letra B. Então, ela vai ser ali infinita para o lado D, porque a origem é o C, ok? Aqui eu tenho a construção de um ângulo de classificação menor que um ângulo reto, ok? Futuramente, vocês vão ter um nome. Esse tipo de ângulo é chamado ângulo agudo. E ele é chamado de ângulo A, O, B. Geometricamente, assim a gente representa esse tipo de ângulo, ok? Onde ele tem duas semirretas. As semirretas O, A e as semirretas O, B. Nessa construção, a letra O, pessoal, é chamada de vértice. E as semirretas O, A e O, B, são os lados do ângulo. Tá certo? A unidade de medida do ângulo, pessoal, é o grau. Isso vocês vão aprender no futuro. Então, um ângulo para ser agudo, ou seja, um ângulo para ser menor que um ângulo reto, é um ângulo que vai de 1 grau a 89 graus. Tá bem? Não é grau de temperatura, é grau de medida do ângulo interno. Essa abertura aqui, ok? Um ângulo reto, ele vai ter 90 graus. E como ele é representado o ângulo reto? É aquele onde eu tenho um segmento de reto aqui e um segmento de reto aqui. Ele vai estar sempre com uma referência quadradinha. É um ângulo reto de 90 graus. Um ângulo menor que o ângulo reto, chamado de ângulo agudo, ele vai estar entre 1 grau até 99 graus. Então, se ele tiver 3 graus, 4, 5, 6, 80, 81, 82, 83, até 89, ele é um ângulo menor que o ângulo reto. E o ângulo obtuso é um ângulo maior que o ângulo reto. A representação vai estar assim, pessoal. Um ângulo maior que o ângulo reto. E aqui eu não fiz o desenho para vocês, né? É um ângulo menor que o ângulo reto. Ok? Um ângulo maior aqui, um ângulo maior que o ângulo reto, é aquele que está de 91 graus a 180 graus. Tá bem? Ele é chamado de ângulo obtuso. E nós temos também um instrumento que faz a medição desses ângulos internos. Que também vamos conhecer que vocês já aderiram e está na nossa lista de material. Que é o transferidor, pessoal. Eu tenho o transferidor 180 graus e aquele que é 360 graus. Que é um giro todo, ok? Porque esse é o instrumento que nós vamos aprender futuramente, é fazer a medição dos ângulos internos. Ok? Bom, no nosso livro, naquelas páginas, nós aprendemos a identificação dos ângulos através de imagens, tá? E aí, é essa composta da tarefa de hoje. Vocês vão recortar imagens que possuem um ângulo reto, um ângulo menor que o ângulo reto e um ângulo maior que o ângulo reto. Vocês voltando nas páginas estudadas, vocês vão ter aqui, ó, um exemplo de ângulo menor que o ângulo reto, um exemplo de ângulo maior que o ângulo reto e até mesmo usando os ângulos retos. Nas construções onde eu tenho segmentos de retos, segmentos de retas que se encontram de forma verticais e horizontais. Ok? Vocês podem pegar imagens parecidas como essa e colar no caderno de matemática para a correção na uma remota. Tá certo, pessoal? Então, aqui foi uma breve explicação sobre o assunto de ângulos e suas classificações. O conteúdo está lá no nosso livro de sala, nestas páginas, e vocês podem voltar e reler para relembrar os assuntos e os exercícios já feitos para a conclusão de fechamento do conteúdo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula! Tchau!